Olá, galera! Estou aqui para falar com vocês acerca de uma temática bem importante para a preparação relativa a concursos públicos, tá? Hoje, os concursos de um modo geral, principalmente aqueles de natureza federal, nós temos disciplinas que costumam ser cobradas com alta frequência, tá? Quais são essas disciplinas? Nós temos o português, nós temos o raciocínio lógico, nós temos informática, nós temos o direito constitucional e o direito administrativo. Atualmente, nós estamos desenvolvendo também uma separação da Lei 8.112. A Lei 8.112, em verdade, é uma normatização, ou seja, é uma lei que trata acerca dos servidores públicos federais, tá? No entanto, como é uma lei bastante cobrada nos concursos públicos, ela vem sendo tratada de uma forma separada do direito administrativo. Isso ocorre, em verdade, em decorrência da importância da lei, ok? Bom, o que é que eu sempre digo para vocês? Quando você tem uma preparação adequada acerca dessas disciplinas, no momento da saída, no momento da publicação de um edital, fica muito mais simples o processo de estudo. Vamos tomar como exemplo o concurso do INSS, tá? O concurso do INSS, ele possui como disciplinas específicas a parte de direito previdenciário. Em verdade, é uma, mas que acaba se desdobrando em duas, porque também envolve ética no serviço público. Não é algo específico para o INSS, tá? Cair em concursos do Poder Executivo Federal de um modo geral. No entanto, está fora da ideia das disciplinas básicas. Então, imagine se você já vem se preparando há um ano com o estudo sistemático dessas disciplinas básicas. Quando sai um edital, como por exemplo do INSS, o que você vai se dedicar a estudar é justamente a parte específica. Então, imagine que durante um período, por exemplo, o edital do INSS que foi publicado no mês de dezembro, e a prova é no mês de maio. Imagine, imagine. Nós tivemos aí um período de preparação de cinco meses. Imagine você pegar esse tempo, está se dedicando à resolução de questões da parte básica, e o estudo teórico com resolução da parte específica, no caso previdenciário. O seu desempenho será muito maior. Então, reitero aqui, caneta brega do cérebro, a importância de um estudo sistemático dessas disciplinas básicas, porque isso vai levar a uma aprovação de uma forma mais simples. Por quê? Porque você estará bem preparado. Essa é a chave do sucesso. Beleza, galera? Fica mais uma dica aí do professor Alain Vinicius, ok? Um grande abraço. Estamos juntos rumo à aprovação.